Estamos aqui na praia do Gonzaga. Você é menino! E olha só quem ganhou em segundo no Troféu Brasil, categoria... 15 e 16. Eu tô muito feliz pela minha vitória. Peraí, peraí, como você se sente? Repete. Eu tô muito feliz pela minha vitória. E gostaria de agradecer os meus amigos, o treinador, amigo, companheiro. E muito respeitado pelos atletas. Quero agradecer pelo meu surfer, meu brother surfer. Ele é muito legal. E eu estou aqui, né? É importante ser feliz e ter saúde, né? É isso aí. É verdade. É isso aí. Mas descreva a sua prova, como foi? Ó, eu tentei impor o ritmo. Eu tentei impor o ritmo. Opa, opa. E... Eu... Sim, eu fui indo, chaca. Eu fui indo, né? Até que eu cheguei. É isso aí. Nem colher, né? É. 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 É.